Olá, como vai você? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o pastor Elias Rodrigues. Espero que você seja abençoado aqui através das reflexões, dos vídeos que nós colocamos aqui todos os dias em nosso canal. Por incrível que pareça, todos os dias. Olha, ative o sininho das notificações, se inscreva em nosso canal, se junte a nós, se junte aí a essa forma de espalharmos a palavra de Deus. Seja bem-vindo! Tava pensando uma coisa aqui, sabe gente? Existem pessoas que realmente são chatas. Não, eu confesso, tem muita gente chata. Agora, é interessante que a gente só percebe as pessoas chatas perto de outras legais. Presta atenção, deixa eu explicar melhor. As pessoas chatas só existem porque existem as pessoas legais para a gente poder fazer a comparação. Olha outra. Pessoas chatas só são pessoas chatas porque pessoas legais são pessoas legais. Quando você deixar de ser tão legal como um chato, ele não deixará de ser chato, mas se afastará um pouco de você. É verdade. O chato, ele sempre estará atraindo gente legal. Por quê? Porque as pessoas legais pensam que ele vai mudar. Agora, as pessoas legais sempre atrairão muita gente chata, porque o chato quer se aproveitar disso. Então, uma dica. Ser chato com um chato pode ajudar. Na questão política, por exemplo, quando você fala a sua opinião e deixa bem claro aquele chato que falava sempre daquele mesmo assunto político, ou não vai falar mais sobre aquilo com você, ou ele vai acabar se afastando. Então, de vez em quando, ser chato com um chato dá certo. Pense sobre isso.